Aconteceu, você fica sabendo aqui, Papo Antagonista. Boa noite, bem, hoje estamos aqui, um papo exclusivo com o Diogo Mainardi e o Miro Teixeira. Miro que é ex-ministro das comunicações, ex-deputado federal, tá de volta aí às fileiras do PDT e ajudando a coordenação da campanha ou da pré-campanha do Ciro Gomes. Então, para começar, Miro, a gente está acompanhando todos os bastidores, as conversas hoje, já tem notícia do Ciro Gomes buscando o DEM, conversando lá com a CM Neto, a gente já tinha apuração dele conversando até com o Mandetta, de repente até uma chapa dele com o Mandetta. Conta para a gente o que está acontecendo, a verdade, hein? Só para contar, só pode ser a verdade, porque o mentiroso, antigamente se dizia, mais rapidamente se pega o mentiroso do que o coxo, né? Hoje, com muito mais razões, porque se o Galvão Bueno, narrando um jogo, disser que é a primeira vez que alguém faz um gol com o dedo mendinho, ali, vai aparecer logo alguém na internet, dizendo que não é verdade, que na Albânia, há 45 anos atrás, alguém fez um gol com o dedo mendinho no pé esquerdo. Não adianta. E na política, mentir é pecado. O Rousseau resolveu isso naqueles devaneiros do caminhão de solitário, né? Na quarta caminhada, ele diz, olha, tem mentira que melhora a história. A mentira é o que não faz mal aos outros. E na política, a mentira faz mal aos outros. Então, não pode haver mentira na política. Eu acho que o Ciro Gomes tem que conversar com todo mundo. Creio que, olhando os exemplos passados, o que você vê é que o que houve de sucesso em eleição presidencial, direta, à exceção de ninguém. O Tancredo não foi eleição direta. Mas mesmo na indireta, o Tancredo vai buscar quem? O Marco Maciel vai buscar um democrata com um perfil conservador. Depois, o Collor de Mello busca o Itamar. O Itamar pega um vice que era progressista, mas não era um radical. Mas era um mineiro clássico. Depois do Itamar, veio o Fernando Henrique, que pega de vice o Marco Maciel. Também, sabe, o liberal clássico. Clássico. Não era um radical de direita, não era centro-direita. Era um liberal clássico. Mas, depois do Fernando Henrique, o Lula vai buscar quem de vice? Ele vai buscar o Zé. Vai lá no centro com o Aldemar Costa Neto. É você. A vice do PT. Essa história está publicada em todos os jornais. Até nos tribunais. Até nos tribunais. Mas a naturalidade, porque tudo isso é noticiado na época, é uma coisa espantosa. Porque os jornais falaram claramente que se discutiu ali 20 milhões para o PP, apoiar o Lula, essa coisa toda. E quem foi o vice? Mas o que interessa é que o Zé Lencarraga foi o vice do Lula, vitorioso, duas vezes. Então, Lula, de esquerda, usando essa terminologia anterior aí, os dinossauros, o Lula, de esquerda, pega um vice que poderia ser chamado de direita, representando um segmento produtivo brasileiro que precisa ser prestigiado mesmo, etc, etc, etc. Mas era o Zé Lencarraga. Aí, depois, quando vem a Dilma, pega o Michel Temer. Temer? Pega o Michel Temer. Eu não sei exatamente. O Temer é um liberal. Depois veio o Haddad. E o Haddad pegou a Manoel Haddad, e ficou tudo na esquerda. Aí ficou Tom Sir Tom, vermelho com vermelho. Deu em nada. Deu em nada. Então, eu acho, se o Luiz Eduardo Magalhães fosse vivo, eu já estaria com o telefone na mão para marcar um encontro com ele. porque era uma pessoa em quem se podia confiar, era uma pessoa que pensava a política pela política, que não fazia da política um negócio, e era bem visto, claro, por esses segmentos mais conservadores. E era capaz de diálogos. Essa é a questão. Essa é a questão. Era uma pessoa capaz de ajudar a pacificar as relações políticas do Brasil e trabalhar num plano de progresso, de avanço econômico do país. Miro, o Ciro deu declarações muito importantes agora, nas últimas horas, nos últimos dias. A primeira, de que ele, entre Lula e Bolsonaro, viaja novamente. Se ele quiser vir à Itália, eu ofereço um jantar a ele, porque é a escolha certa. Entre esses dois, a melhor coisa realmente é pegar o avião e passar fora um bom tempo, não só para fugir da urna, mas para fugir da desgraça que vai ser, da calamidade dobrada, triplicada, que será. Ele disse também outra coisa importante, de que, na opinião dele, o Bolsonaro vai ter grande dificuldade para emplacar um segundo turno. Eu acho isso. Eu não sei se ele falou por estratégia ou se ele realmente acredita nessa possibilidade. e eu tenho bastante convicção de que o Bolsonaro vai penar muito para pegar um segundo turno. Ao mesmo tempo, hoje surgiu essa candidatura do Tasso Gereissati, que é ligado ao Ciro. As coisas estão se mexendo. Do Ceará também. Do Ceará também, são muito próximos. As coisas estão se mexendo. Já foram adversários. Já foram aliados, foram adversários. Um foi sucessor do outro. É gente próxima. Hoje, acabei de receber uma notícia de que o filho da Luísa Trajano comprou 25% do site de política. Ali também tem um cheiro de interesse de candidato. Pelo menos está se sondando uma possibilidade de candidato. Como é que você vê, francamente, como é que você vê esse quadro eleitoral? Existe a chance de montar um candidato único, uma candidatura única para enfrentar os dois monstros? Se essa candidatura pode competir, vai em frente. Não. Não. Ninguém me convence. Eu posso sentar para tentar ajudar até. Agora, sabendo que é uma perda em tempo. Não vai haver uma candidatura única. O processo de eleição em dois turnos faz com que o primeiro turno se organize junto com as eleições de deputados, senadores e governadores. Esses outros candidatos, deputados, senadores e governadores, precisam, querem um candidato do seu partido para fazer a campanha. Querem um candidato forte também, não querem um candidato pato manco. Pato manco não serve. Mas um candidato forte, eles querem. Por quê? Porque a eleição é muito puxada de cima para baixo. Um bom candidato da presidência república, forte, elege muito deputado. Você vê o Bolsonaro, concorreu pelo PSL. O PSL tinha um deputado. De repente, o PSL apareceu com 80 deputados com a eleição do Bolsonaro. Isso significa fundo partidário, significa muita coisa. E o povo brasileiro, o dia que souber, quebra as instituições. Quando o cidadão souber que ao ser listado eleitor, passa a fazer parte financeiramente da base de cálculo do fundo partidário, eu tenho a impressão que eu receberei apoio nas ideias de voto não obrigatório, etc, etc. Mas, acho que o Ciro tem que conversar. porque a candidatura dele não pode, ele não pode piscar em relação à candidatura. Ele é candidato. Você não me perguntou, ele abriria a mão? Mas eu, antes que você pergunte, eu te digo, não. Porque se ele abrir mão, ele vai ter que brigar com metade de um partido inteiro. Estará cometendo um erro. E nós, não pode piscar, ele é candidato à presidência da república. Ele está preparado para ser candidato. Ele não é um candidato que amanheceu dizendo, eu sou candidato à presidência da república. A relação dele com o Lula é de tapas e beijos. Então, essa história dele de dizer, ah, se for o Lula, eu vou viajar. Não, ele viajou com a tarde. Com o Lula, não sei se viaja, não. Ele pode dizer, agora, que tal pensar, num segundo turno, do Lula com o Ciro Gomes? Você acha que o Bolsonaro está fora. Eu acho que o Bolsonaro não está fora. O Bolsonaro representa, sim, uma parcela do pensamento do povo brasileiro que é isso mesmo. Bandido bom é bandido morto. Sabe? Esse tipo de coisa. Então, o Ciro está fora? Se o Lula está dentro, o Bolsonaro está dentro, o Ciro está fora? Não, 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 não. Eu digo, são hipóteses, são cenários diferentes. Sim. Eu estou analisando. Então, eu acho que o Bolsonaro está dentro. Mas, vamos a uma hipótese que podemos tentar trabalhar. Quem sabe, a sorte não nos bafeja, pois olha que palavra, e de repente, e de repente, nós temos um segundo turno, Lula e Ciro Gomes. Porque, obrigatoriamente, o Bolsonaro, digamos que você esteja certo, dificilmente o Bolsonaro estará no segundo turno. Eu, eu penso que não é assim, até porque, é, o, o otimismo, especialmente, tanto na guerra, quanto, quanto na, na, na política, é um atalho muito curto para a derrota. Eu acho que o, hein? Conclui, conclui, eu queria só te perguntar uma coisa em relação a isso. Eu acho, acho que o Bolsonaro, está no segundo turno, tem que ser olhado como adversário e, e tem que se pegar duro na crítica ao governo dele. Ele tem que ser responsabilizado, sim, por essas centenas de milhares de mortos. Haveria mortos aqui na pandemia? Haveria, claro que haveria. Houve em todos os países do mundo. Agora, que, que ele ficou receitando cloroquina na televisão, ficou, é claro. Isso aí, em qualquer lugar, seria olhado até como um exercício ilegal da medicina. Sim. A gente tem visto justamente nessas pesquisas pré-eleitorais um cenário muito pulverizado. E aí começa justamente a especulação sobre quem poderia chegar ou quem poderia ter capacidade de aglutinar esses partidos, essas candidaturas, porque, no fim das contas, se você chegar com um cenário muito pulverizado, a chance de você ter um segundo turno entre o Bolsonaro e o Lula é muito grande, porque você tem esses extremos, quando você soma, a última pesquisa que a gente deu aqui, você somava todos os pré-candidatos e eles tinham a mesma quantidade de expectativa de voto que o Bolsonaro e o Lula individualmente. Então, assim, obviamente que isso, na prática, significa que você vai acabar tendo um segundo turno entre o Bolsonaro e o Lula. se você não tiver uma candidatura que seja capaz de aglutinar. Agora, como aglutinar? O Ciro está se situando o quê? Num centro, num centro-esquerda, mas aí vai lá no DEM e conversar, como é que ele vai atrair, estando no PD, vai atrair esses outros partidos de esquerda que são historicamente satélites do PT e que, enfim, eu já conversei aqui com vários deles e todos eles estão muito dispostos a se submeter novamente ao Lula, a toda essa esquerda, os partidos progressistas, todos eles estão muito afim de se submeter ao Lula porque entendem que ele é o único capaz de chegar, que tem expectativa de poder, capaz de vencer uma eleição se você for ao segundo turno com o Bolsonaro. Quer dizer, como? Qual é o discurso do Ciro para aglutinar e para virar essa terceira via? Isso aí teria que ser na rua, na rua hoje não se pode falar, quem tem juízo e pode, tem uma poupança, está em isolamento social. O Ciro publicou um livro com as ideias dele e eu acho que a pregação da esperança é o que existe melhor. Nós não podemos perder o otimismo, quem perder o otimismo tem que mudar de atividade, vai para outro ramo. Pessimista na política vai enterrar ainda mais o país, a verdade é essa, vai ganhar a posição do segundo turno no nosso campo quem melhor se organizar com a população, com o pensamento da população, porque partido político não junta mais ninguém, não adianta, as pessoas perderam, perderam a fé dos partidos, os partidos não têm mais a característica que tinham aqueles partidos que resultaram da deposição do Getúlio e se fortaleceram a partir da Constituição de 1946. Quer dizer, UDN, PTB, PSD, o camarada era um tenista. Também no bipartidarismo você tinha o MDPista. Hoje, hoje, com 33 partidos, esquece, as pessoas não se identificam com partidos, se identificam com pessoas e com ideias. às vezes se identificam até por causa da beleza da pessoa. A mulher é bonita, o homem é bonito, vão votar nela por isso. Mas há uma identidade direta do eleitor com o candidato. E eu acho que o Ciro, não sei se vocês têm acompanhado o Ciro, é impossível acompanhar em todas as lives que ele participa, mas ele está muito preparado, ele está muito bem, ele está falando aquilo que o povo precisa, realmente. Não é o que o povo quer ouvir. A Hannah Arendt diz que o povo recebe melhor até a mentira, o Crise da República, porque a mentira está mais próxima do que é mais fácil acreditar e mais próxima também do que as pessoas desejam. No caso do Ciro, não, o Ciro está mostrando o conhecimento da realidade brasileira e está falando de uma forma que as pessoas entendem. então, é preciso sim que o Brasil extraia dessas experiências tristes que nós vivemos na pandemia, extraia a necessidade de retomarmos um processo industrial brasileiro sem xenofobia. Não tem essa coisa de não querer um produto americano ou produto chinês? Não, sem xenofobia. mas não é possível nós não podermos de repente contar com uma fábrica de seringas capaz de fornecer seringas ou avental de enfermeiro para atuar na primeira linha. Nós chegamos a esse ponto, foi visto na pandemia. Então, aquele modelo industrial que o Brasil começou a ter teve com Getúlio numa fase e teve numa fase da ditadura também. Teve com Geisel principalmente. E sem xenofobia. Atualizado, dando espaço maior para pesquisa científica e tecnológica. Nós temos talentos que estão caindo fora. Você pega um craque desses aí que é reconhecido de repente, o camarada quer cair fora, quer ir para outro país. Porque não tem remuneração, não tem emprego, não tem... Sabe, não tem segurança sequer, não tem onde morar. E o Ciro está abordando bem isso. Miro, você disse que eu era otimista, eu seria otimista... Eu sou otimista. Não, pois é, você se desmentiu ou meio desmentiu duas vezes ali. Você disse que eu era otimista por ver o Bolsonaro fora do segundo turno, eu estaria otimista se ambos, Lula e Bolsonaro, estivessem na cadeia. Eu acho que... Esse seria o único bom motivo para festejar no Brasil. Um segundo só, me engancho no que você está falando, independentemente do discurso do Ciro, de quão preparado ele possa estar ou de como ele possa aparecer para o eleitorado. Ele está indo para a quarta eleição dele, ele não sai dos 10%. Eu acho que essa é uma dúvida que vai ter de ser resolvida com o eleitorado e com as outras forças políticas, ele vai ter de explicar como é que ele vai fazer para sair desses 10%. Quer dizer, ele não perde, mas não ganha também. Ele não sai desse patamar de jeito nenhum. Há quatro eleições. E o Lula? 16 anos. E o Lula? Foi candidato a governador de São Paulo em 1982. Foi candidato a constituinte em 86. Ganhou. Depois de 89 foi candidato a presidente. Perdeu. Perdeu em 94. Perdeu em 98. E foi ganhando em 2002. E você acha que o Ciro pode repetir essa trajetória mais nova que o Lula. Agora, nós dois tivemos momentos de otimismo impercibível, mas momentos diferentes. Eu acho que o Ciro precisa parar de cair. Por isso que quando ele me chamou para ser coordenador de campanha junto com o Lula eu digo não, porque eu conheço essa história de campanha presidencial desde o Tancredo em eleição indireta. quem coordena a campanha presidencial é o candidato à presidência da República. Por quê? Porque senão você fica obrigado a concordar com tudo que o candidato diz. Ou então estará cometendo uma felonia. Uma coisa horrível. Bom, quando ele diz assim não, mas se ficar o Bolsonaro e o Lula eu viajo, vou para a tonga da milonga do Cabuleté. Eu não, eu voto no Lula. Tá? Eu vou achar que o Lula tem que fazer uma tremenda autocrítica e tudo mais. Não vamos nos dispensar de debater, mas voto no Lula. E aí nós temos um pensamento bastante diferente. Aí é ponto para o Ciro. Ponto para o Ciro. Aí é, pois é, aí o Ciro ganha o jantar e eu não. Você não ganha não. Você ganha do Lula. Você ganha do Odebrecht. Aí o Odebrecht te paga um jantar. Não, mas se quiser jantar comigo, eu janto, mas eu pago. Tá bom. É, aqui nunca teve jantar de graça, porque eu paguei. O Miro, está muito, assim, você falou, você não me respondeu, né? Eu perguntei do discurso para o Unifico. Deve ter sido de propósito. Você não me respondeu. Aí você tocou em outro ponto. Qual foi a pergunta que eu não respondi? Você tocou no outro ponto? Não, porque eu perguntei qual é o discurso que ele vai usar para juntar todo mundo. E você me acabou de mencionar que ele é quem corra, o candidato é quem coordena. E o Ciro Gomes, ele tem uma personalidade muito, assim, um temperamento também bastante explosivo, né? Nós temos inúmeros exemplos dele se manifestando de forma truculenta, até com pessoas nas ruas, com pessoas que passam, criticam ele e tal e ele xinga. Ele tem esse temperamento truculento. Você não acha que já chegou, o Brasil já está, já não chega a esse tipo de comportamento na política? A gente está vivendo muito, muito a consequência de uma personalidade que é a do presidente atual também truculenta. a do Lula também era truculenta de uma outra forma, mas todos eles com essa pinta totalitária, de achar que tem razão sempre, que a culpa é da imprensa, sempre usando as instituições para o seu projeto de poder. O Ciro vem de uma família, vem ali de um clã que também está na política há décadas, né? Então, também não significa renovação quando a gente vai ver na realidade, na prática. Você acha que tem discurso mesmo para poder oferecer ao eleitor? Acho que tem. Acabei, eu respondi a você assim, ele escreveu um livro em que descreve toda uma visão da necessidade do Brasil retomar um processo nacional de desenvolvimento, sem xenofobia, sem xenofobia. Eu vou até estar lendo aqui. Sem propinofobia, sem propinocracia, porque projeto nacional desenvolvimentista aqui é sempre a mesma coisa, é botar os amigos empresários, meter dinheiro público para financiar obra e outros contratos e outras situações e é a mesma fórmula de sempre, né? Mas não tem que dizer que tem que ser sempre assim. Quer dizer, os erros precisam ser olhados também como exemplos para que se cometam acertos. Essa é a questão. E eu acho que a administração pública não adianta. Não adianta pegar o camarada que nunca mexeu com a administração pública e dizer vai tocar isso aqui. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu digo na presidência do país, porque tem autorização orçamentária, tem lei orçamentária, autorização orçamentária, tem contingenciamento do orçamento, tem a subordinação ao Congresso Nacional, tem o Tribunal de Contas, sabe? Tem as leis de licitações, a principal, a 8666, mas há sistemas diferenciados de contratações, a Petrobras tem um sistema próprio de contratação, de licitação. É diferente. O Ciro é treinado na vida pública. O Ciro é treinado. O Ciro é treinado e não é ladrão. Então, você falou da propila ou não sei o quê, tá, mas o Ciro não é ladrão. A gente pode fazer uma campanha para o Ciro vôme com muita tranquilidade, porque ninguém vai chegar e dizer assim, não, ali está fazendo a campanha para um ladrão. Não, não se está fazendo a campanha para um ladrão. Então, eu tenho muita tranquilidade em relação à candidatura. Agora, no governo também, se fizer alguma coisa errada e eu achar que está errado, eu vou dizer, eu vou dizer, olha aqui, eu vi o Roberto Freire, vou dar um exemplo ao contrário. O Roberto Freire, líder do governo de Itamar na Câmara dos Deputados. foi a votação um projeto do Itamar. O Roberto Freire foi para a tribuna e disse, essa emenda da Constituição é muito melhor do que a ideia do governo. Eu vou votar com a oposição e vou convencer o presidente Itamar a não vetar. Então, há possibilidade de se fazer uma política séria. Há uma possibilidade de se fazer uma política voltada para os interesses da população. Já vi o contrário também. eu, líder do governo, pego um projeto cujo relator, o projeto do governo, e o relator era do DEM, na época PFL. E o parecer do PINOT, já falecido, era muito melhor que o projeto do governo. E eu comecei a procurar as pessoas para apoiar o projeto da oposição, o projeto do PINOT. Pois, muito bem, tive o apoio da base do governo, tive o apoio do PT, tive o apoio do PDT, tive o apoio do PCdoB, e aqueles que vinham da base anterior do Fernando que eram do partido do relator. Contaram contra. O projeto sobre plano de saúde e o projeto do PINOT era muito melhor do que isso que está aí. As pessoas são passadas para trás a todo instante. Bom, então, você precisa ter confiança na campanha eleitoral, tem que ter confiança no candidato e fiscalizar o titular do poder depois, mesmo estando do lado dele, mesmo integrando a base. Você estará prestando um grande serviço a ele, dizendo você está errado. Minha última pergunta, temos três candidatos, então, Ciro, Lula, Bolsonaro. Quem vai ser o quarto na sua opinião? Vocês estão trabalhando com qual cenário? quem desses vários candidatos alternativos vai se firmar na sua opinião? Eu acho que aí vai formar um bloco. Com quem? Formar bloco. Eu acho que está formado um bloco com o Bolsonaro, claro, porque está no poder, com o Lula, claro, porque todo mártir, saiu da cadeia, não adianta, vira teflon, porque você falar bate e escorre, não pega. E tem o Ciro, o Ciro vai crescer muito, o Ciro vai crescer muito. Eu não vejo, vejo pessoas de qualidade, eu vi agora na Brasil Conference, nunca tinha visto falar algumas pessoas que eu me surpreendi, o Hulk, o Hulk me surpreendeu, ele se destacou bem ali na Brasil Conference. Bom, de repente, pode ser um Hulk, se ele for candidato, agora ele é candidato, eu estou te mostrando candidatos que tem partido, e partidos que apoiam esses candidatos. Agora, quais são os outros aí que tem candidato que podem dizer o meu partido me apoia? Então, nós temos esse bloco, esse bloco é Bolsonaro, porque está na presidência, o Lula, porque é um mártir hoje, saiu da cadeia, e o Ciro Rômes, que vem como novidade, sim, o Ciro Rômes vem como novidade, porque não é ladrão, conhece a administração pública, tem plano de governo, sabe do que está falando, sabe governar. É isso. E vai ter um quarto candidato que vai representar essa ala. Vem em outro bloco longe, lá embaixo. Vem lá em outro bloco. Esses três vão formar um bloco na frente. Eu só, eu só, eu só, só queria fazer um recorte. Você falou, você falou que se for final vai ser Lula e Bolsonaro, você vota no Lula, aí você falou assim, ah, o Ciro não é ladrão, mas o Lula é. Você vai votar no ladrão? Por enquanto, tem que ir a novo julgamento. Bom. Então você, então você como STF anulou todas as provas? O STF, o STF tem que ser questionado. Eu faço parte do Instituto dos Advogados. Como advogado, eu sou da OAB, como todo advogado é, e faço parte do Instituto, que é mais um centro de estudos. E nas sessões do Instituto, eu tenho batido muito no seguinte, na necessidade de confrontar o Supremo Tribunal Federal, porque a insegurança jurídica no Brasil está nascendo na Suprema Corte. isso é um paradoxo horrível. Tá certo. Ok. Esse foi o Miro Teixeira. Muito obrigado pela tua participação aqui. Tchau. 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 Tchau.